Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos para mais um vídeo. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Hoje vamos falar sobre a nova lei de abuso de autoridade, que é uma lei que, na minha opinião, veio numa hora muito boa. E eu vou explicar o porquê, apesar de algumas pessoas acharem que essa lei não é boa. Aí é uma questão de opinião e todo mundo tem o direito de expressar a sua, desde que não ofenda, não insulte a outra parte. E eu, no meu direito de cidadão, quero expressar a minha opinião a respeito. O artigo 1 dessa lei começa assim. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Cara, isso é muito importante da gente falar. Inclusive tem até uma matéria no meu blog, eu vou deixar aí o card, que diz o seguinte. Autoridade e autoritarismo. Qual é a diferença entre um e outro? Porque tem muito cara que ele ingressa no serviço público, seja ele em qual for a esfera, federal, estadual, municipal, e não interessa o cargo que ele exerça, antes de qualquer coisa, ele precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, o agente público, antes de ser o agente público, ele é um ser humano. E como ser humano, morando no Brasil, ele está submetido à Constituição da República Federativa do Brasil. Está submetido ao Código Penal. Está submetido ao Código de Ética. Está submetido a todos os códigos, incluindo o civil, que existem no Brasil. E ele precisa seguir aquilo. O engraçado, eu mesmo já presenciei casos em que o cara que assume um cargo público, ele passa a se achar o dono, o dono, presta atenção, o dono da prefeitura, o dono das secretarias, o dono da Câmara dos Vereadores, o dono dos bens da cidade, por exemplo, o dono da ambulância, o dono das ruas, o dono dos postes de energia, o dono de tudo que pertence ao município e à coletividade. Tem caso mais extremo, de psicopatia mesmo, em que o cara pensa que ele passa a ser dono das pessoas que moram naquela cidade, passa a ser chefe daquelas pessoas. E é um erro pensar isso. Porque o correto é o cara que é um agente público entender o seguinte, que quando ele se prontificou a se tornar um agente público, ele se prontificou a servir ao público, servir às pessoas daquela cidade em que ele mora, e não se servir daquelas pessoas, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Então, isso é uma inversão de valores. O que acontece no nosso país já há muito tempo, porque ainda nós carregamos na nossa memória o autoritarismo do império e também o autoritarismo militar da ditadura de 1964, que aconteceu sim no Brasil. E isso é um fato inconteste. E nós, o povão, carrega essa memória. Tanto é que, segundo o último dado de uma empresa de pesquisas aí, afirma que 12% da população não quer democracia e prefere ditadura. Ainda bem que há essa lei, e espero que ela nunca seja revogada, e espero que ela seja aprimorada. E eu espero que juristas, e agentes de segurança, e advogados, e até mesmo o povo, participe do aprimoramento dessa nova lei de abuso de autoridade, que alguns acreditam que foi para defender os políticos, em alguns casos sim, e outros para defender a integridade do ser humano, da pessoa, como eu acredito que é para isso que ela serve também. Existem nessa lei muitas partes importantes, como, por exemplo, a exposição do indivíduo que foi preso ao público, humilhando o cara. Agora, nesse caso, há uma diferença muito grande. Eu estou falando aí no caso do cidadão de bem, no caso em que houve um acidente, no caso em que a pessoa teve um momento do calor, da inflamação do negócio. O que a mídia faz? Não quer saber quem que é, o que aconteceu de fato, não apura os casos com clareza. Vai lá, pega o cara, coloca o cara na frente da câmera, e o repórter se aproveitando da imagem daquele indivíduo, que ele nem sabe o motivo do que, por que, quando, como, onde ia acontecer o negócio. E para a emissora de televisão ter audiência, porque ela precisa ter audiência para vender anúncio, para ela poder arrecadar fundos, para poder manter a empresa viva, aquele indivíduo acaba se tornando o centro das atenções, e tem a sua vida destruída, porque até então não existia nenhuma lei que protegia o direito do cara não querer aparecer em público, porque ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Então você entende que, por trás disso tudo, há uma grande quantidade de questões a serem vistas e analisadas. Porque o cara, por exemplo, que teria sido preso, que pode ter sido preso na hora errada, no lugar errado, e exposto a sua imagem publicamente, para todo mundo falar dele na internet, na televisão, etc. Então pode ser você, um cidadão de bem, que estava passando ali no lugar errado, na errada, que foi confundido com alguém, e aí você acha que seria certo você ter a sua imagem estraçalhada, sua vida demolida, seu casamento destruído. Então tudo isso tem que ser pensado, cara. Bom, o que eu quero terminar esse vídeo aqui falando para você é o seguinte, eu vou deixar o link da lei no meu blog, aí embaixo na descrição do vídeo. Clica lá, acessa, leia a lei todinha, procure interpretar. Quero aproveitar para falar do advogado, doutor Carlos Pereira Lima, que faz parte da Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB de São Paulo, da Subsessão de Santos, que é especialista no assunto, e também é um excelente advogado, que pode, daí você que é da Baixada Santista, precisa de um advogado, procura o doutor Carlos Pereira Lima, o contato dele é o 99721-4464-DDD13, que ele vai ajudar você em todas as suas causas, a seu favor, para que você não seja prejudicado por ninguém. Pode confiar nele, que ele é um ótimo profissional, e é uma excelente pessoa, eu conheço e eu recomendo. Bom, pessoal, se você gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou, comenta o que você não gostou também. Vamos conversar a respeito, sem ofensa, sem insultos, sem imposições. Eu quero enfiar na goela abaixo, e vamos chegar a um consenso aí, que vai agradar a todo mundo. Dá um like aí, para ajudar a rankear o vídeo, inscreva-se no canal, para dar uma forcinha, e clica no sininho, na opção todas, para receber todos os vídeos do canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto